Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar possa acalmar E eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidades pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sinto o amanhã Então recebe o abraço Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir E você se vê em mim Um bombek Um bombek Um bombek Um bombe Obrigado.